Nós começamos a lutar contra essa implicação por meio de denúncias de autoridades eclesiásticas e etc. Nós lutamos que a implicação se fazia cada vez mais intensa e que a autoridade eclesiástica não só se desinteressava das denúncias que nós fazíamos, mas algumas autoridades eclesiásticas até davam apoio a essa implicação. Então nós nos organizamos não mais como uma associação católica, mas uma associação civil de inspiração católica. E, portanto, pelo direito canônico, isso é uma associação que não fica sob a direção da autoridade eclesiástica, inspirada pela doutrina católica, mas não fica sob a direção da autoridade eclesiástica. E começamos a combater especificamente esse comunismo crescente dentro da religião católica. Agora, por que isso? Porque nos pareceu que a Igreja Católica, por uma tal influência no Brasil, tem de tal maneira a maioria dos católicos brasileiros, que se a Igreja Católica seguisse para a esquerda, o Brasil não iria para a esquerda. E se a Igreja Católica não fosse para a esquerda, o Brasil não iria para a esquerda. E que era, portanto, defender a Igreja e o Brasil contra influência esquerdista e comunista, combatendo como católicos. Naturalmente, esta orientação desagradou muito a grande parte do orimento católico, cada vez mais infiltrado. Nós chegamos a fazer uma ocasião, um abaixo-sinado a Paulo VI, pedindo medidas contra a infiltração comunista na Igreja, que teve, em quantos dias de campanha? Foi o maior abaixo-sinado da história do Brasil. Esse abaixo-sinado foi entregue pessoalmente no Vaticano. Não tivemos resposta. Bom, o senhor compreende o choque, portanto, é grande. O que é que significa esse choque? Significa um choque com uma boa parte do clero. Não com todo o clero, porque uma boa parte do clero se mantém em silêncio, não é a favor do comunismo. E dos neigos, alguns são contra nós, outros são a nosso favor, mas a maioria tem destino indecisa. Mas a indecisão já é um meio-resultado, não um resultado inteiro. Nós temos um meio-resultado apreciável. Porque quem está indeciso não anda. E quem não anda, não sai do lugar onde está. E, portanto, a derrapagem da esquerda não se faz em setores enormes por causa de nós levantarmos a vossa. Por exemplo, esse livro que o senhor está vendo aqui, já teve 20 mil exemplares de filhos. Para o Brasil é muito. Em poucas semanas. Em poucas semanas. 20 mil exemplares. Quem compra esse livro são os católicos. Às vezes o padre, na igreja, fala contra o livro. E nós vendemos do lado de fora. E os fiéis compram, amavammente. Qual é a razão de acreditar que o seu caminho é o mais copiado para viver? Compreendo bem a razão. A pergunta é a seguinte. Nós, católicos, somos todos persuadidos firmemente do dogma da infelibilidade papal. Agora, a infelibilidade papal não se manifesta só pelos documentos dos papas, documentos expressos dogmáticos, mas manifesta-se também pelo seguinte. Isso é o pião comum de todos os teólogos católicos. Quando, numa longa continuidade de papas, ensinou uma matéria. Do mesmo modo, ainda que não com caráter de definição dogmática em cada papa, a continuidade corporifica isto como dogma. Tudo aquilo que nós defendemos contra os católicos esquerdistas são doutrinas afirmadas como dogma expresso ou corporificadas, condensadas, por assim dizer, como dogmas, pela longa continuidade dos pontifícios anteriores. Logo, qualquer modificação não pode ser aceita. Mas, se a modificação seja manifestada, que compõe manifestadas muitas modificações no 2º Conselho Vaticano, como é que os senhores veem as modificações feitas no 2º Conselho Vaticano? A sua pergunta, para eu responder, é um pouco genérica demais para o seguinte. O senhor pergunta, os senhores, portanto, a nossa sociedade. A sociedade. A sociedade, sendo a sociedade civil, não pode tomar posição perante matérias não civis. De maneira que matérias estritamente eclesiásticas, como a questão da missa, nós não podemos tomar uma posição. Precisaríamos fundar uma sociedade religiosa que não fundamos para tomar posição sobre a questão da missão. Sobre a questão da propriedade da família e da tradição, nós não encontramos no Conselho um choque. Sobre as outras matérias, eu intencionalmente não me pronuncio. Embora eu possa ter minha opinião pessoal formada, o Dr. Lidenberga dele, o Dr. Araújo Corrêa dele, mas é matéria em que nós não entramos, porque arrastaríamos a sociedade conosco. Esta é uma sociedade civil de inspiração religiosa. Não há uma sociedade religiosa. Mas o senhor deve ter uma opinião sobre as quedas de várias tradições? É verdade. A pergunta está muito inteligentemente feita. Mas acontece o seguinte, é que quando se trata de tradições meramente eclesiásticas, uma sociedade que é civil, sobre elas não se pronuncia. O nosso campo é, o que se chama na doutrina católica, a sociedade temporal. Há uma diferença, sociedade espiritual da Igreja, sociedade temporal e Estado, para simplificar um pouco as nossas coisas. E o nosso campo é a sociedade temporal. Sim. Mas é a universia, os membros da cidade todos são católicos. Há sim. Muitos deles convertidos eram de outras religiões, budistas, ateus, protestantes, cismáticos, mas são todos católicos. Então, como encarou o senhor a ação tomada pelo senhor Carvinhal de Santiago, quando ele excomuncou, se me posta na minha memória, os autores do livro, assim, aparecido ao invés do silêncio. Como encarou? O senhor é bem informado, corresponde bem ao que eu li no seu excelente artigo. O senhor, posso, posso? O senhor, que é o diretor-chefe, líder desse movimento, suponho que ele não se considera como dado? Eu não, porque as TFPs são independentes. A pergunta deveria ser feita ao presidente da TFP chilena, e eu posso lhe dizer qual é a opinião dele, porque ele publicou. A TFP chilena protestou declarando a excomunhão inválida, porque não tem nenhum fundamento. E, de fato, todos os membros da TFP chilena continuam a receber os sacramentos nas igrejas da TFP chilena, e continuam a receber, ajudá-la a celebrar missa, a distribuir os sacramentos, etc. E, de fato, esse é um fato concreto. Com público. Estou dizendo para o senhor publicar. Certo, certo, certo. Mas, não é menos certo que o senhor cardeal... O senhor aceita um pouquinho de whisky? Eu, digamos. Whisky ou chá? Um chá. Um chá. Um chá. Um whisky. Eu não quero um pouquinho de whisky antes do chá. Não, não. Não estou... Andando a virologia. Ah, precisa disso. É britânico, não é? Exportador aqui. É. Você pode ir para o chá para o whisky? Você pode ir para o chá para o whisky? Você pode ir para o chá para o whisky? Você pode ir para o chá para o whisky? O chá para o whisky? O chá para o whisky. Pois não. Então, mas... Não é... É certo? Então, sirva o chá para o whisky. Veja se essa quantidade de leite convém ao senhor, ou se quer mais leite ou menos leite do que está aqui. Eu quero com limão. Está bom. Um limão ruim? Não, não com leite. Não com leite. Ah, ele pôs aqui a docente, não pôs açúcar. Ah, não. Não, não. Para mim, sim, açúcar. Sim, sem açúcar. Então, está perfeito para o senhor. Levanta para ele. É... É... Volvendo ao... Volvendo ao... Volvendo ao... Ele não faziam mais parte da Igreja. Ou seja, automaticamente. Ele declarou que... É... É o que se chega ao direito canônico, escolheu lá ter sentença, uma escolheu automática. Não foi dada por ele, mas ele declarou que pelo direito canônico estavam excomungados. Os rapazes da TFP interpretando o direito canônico declararam que não estavam excomungados. 25 sacerdotes saíram ao público solidarizantes com os rapazes. E o casal não os tratou como excomungados. Porque o excomungado, a gente nega o direito de receber os sacerdotes. Notavelmente a comunhão. Eles continuam a receber os sacerdotes. Mas igreja saciaram normalmente, sem nenhum problema. Mas é também certo que o livro não agradou ao Sr. Cambiotes? Ah, muito certo. Exato. O Sr. chegou a foliar o livro? Não, não, ainda. Ah, quando o Sr. foliar, o Sr. verá que é impossível que tenha que agradar. Porque eu denuncia ele como comunista. Como comunista, como pró-comunista. Sim. O Sr., o filho também, que ali é pró-comunista. Pró-comunista. Quero dizer... A fotografia dele como Miguel Castro. Sim. As relações dele... Quero dizer, nós não entramos na análise do fórum íntimo dele, do que ele pensa. Nós dissemos que a política que ele segue é uma política que promoveu a ascensão de Alientes, contribuiu para manter a Aliente e está tratando de reaglutinar dos antigos para a cidade de Alientes, que ele colabora para essas coisas. E tudo isso, no livro, é baseado com 200 documentos. Declarações do Pacto Cardial, os dias de abril, 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 os dias de abril. Probablemente... Probabilmente... Probabilmente. 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 meilleur, os cuellentes, os dias de abril, os dias de abril, os dias de abril Stopped والمano, e outros dias de abril Dominicana. As coisas que se manifestam em sacerdotes operários, qual é a opinião? Sacerdotes operários é um pouco genérico demais, para lançar uma opinião. Nós não temos aqui propriamente o movimento de sacerdotes operários. Pré-trou-villiers, sistema francês, há um ou outro que se dedica a isso, mas não há movimento. Agora, minha opinião é que o aerobispo de São Pérez de Araguaia, como o senhor fala, tem poesias e tem um livro de Doutrina que favorecem a subversão. O livro do Dr. Crimm, ele analisa... Aqui está publicado a poesia dele. Bem, agora, de outro lado também, não tem mais nome. O Donald da Câmara é indiscutivelmente o líder avançadíssimo do esquerdismo católico no Brasil. E como tal, a atuação dele favorece muito a expansão do comunismo. O senhor veja bem, eu não estou, portanto... Há duas coisas que eu não estou afirmando. Eu não estou afirmando que ele, no seu fone interior, seja comunista. Bem, eu não estou afirmando que ele faça uma campanha direta e oficialmente comunista. Eu estou afirmando que o conjunto da atuação dele orienta setores católicos para se tornarem vítimas fáceis da propaganda comunista. Ele encaminha para posições neurológicas onde os católicos ficam facilmente assistíveis à campanha comunista. E o que é que a sociedade quer, que fora feito com a atuação dele. A sociedade precisa uma troca de linhas ou alguma troca de ideias por falta do senhor? Acho que é o senhor Dom Noel. Nós temos muitas vezes publicado livros e trabalhos com a nossa doutrina. E temos feito propaganda, nisso em várias partes do Brasil, inclusive no arquidocentro linda e nesse dia, que é de Dom Noel. E várias vezes temos oferecido diálogo a todos os católicos brasileiros que queiram conversar conosco. Dom Noel nunca se manifestou interessado nesse diálogo. Ele nunca respondeu a nossa comunicação. Não, não são interpelações. Interpelações é ele, ele não é todo. Ele forja qualquer debate doutrinário. O seu apoio episcopal é maiormente feito para os seus ricos de Campos? É, o apoio ostensivo, claro, etc., é do bispo de Campos, Dom António de Castro Maia. Bem, publicando esse livro aqui, eu mandei a um grande número de bispos, porque o livro contém um apelo aos bispos que não se têm pronunciado para que se pronunciem. E recebi um certo número de cartas de bispos simpáticos ao livro, que eu não quis publicar, porque me pareceu que era bom ter uma autorização expressa deles, que eu ainda não pedi. Podia dizer qual foi o número de cartas? Eu, por enquanto, prefiro me calar a esse respeito. O senhor recebeu uma carta favorável do Dom Sigol? Não, também não mandei a Dom Sigol, acho que mandei, eu não lembro bem, mas não recebi carta favorável. Não. Não. O Dom Sigol, que foi muitas vezes identificado com o seu movimento... Foi identificado com o nosso movimento. O que está no movimento? Ele fez... o movimento não é para um Padres, ele não foi membro do movimento. Mas ele foi um apoio do movimento, que não foi Dom Maia. Como é Dom Maia. Ele não chegou, segue? Ou ele agora, neste momento, é simpatizante do movimento? Não creio. Não creio. Eu não o considero um adversário do movimento. Não. Mas eu não tenho razão para achar que ele é simpatizante. Não. Eu acho que ele está em desacordo com algumas coisas e de acordo com outras. E pode dizer quais coisas? A razão de nossa separação foi a reforma agrária. Ah, sim? A razão. É. Dom Sigol publicou junto conosco um livro sobre a reforma agrária no Brasil, em 1962. Algum tempo depois, alguns anos depois, talvez uns sete anos depois, ele começou a mudar no modo de considerar o problema da reforma agrária. E esse livro, inclusive, que iniciou o movimento psicológico, que levou à revolução de 64. Isso pode dizer que ele apoiou muito, favoreceu muito. Criou o movimento psicológico na reforma agrária. O movimento de 64 em larga medida. Bem, quando ele começou a se pronunciar publicamente, de modo diverso sobre a reforma agrária, nós pedimos um diálogo a ele. E ele manteve a posição dele inovada. Então, nós explicamos a ele que não poderíamos continuar a trabalhar juntos de um modo irrestrito como antes trabalhávamos. Se se apresentasse alguma circunstância, que pudéssemos trabalhar juntos, sim. Mas não de um modo irrestrito como antes trabalhávamos. A sociedade tem alguma ligação de amizade com o movimento, com a sociedade europeia? Não. Como vai a relação, se há a relação entre o seu movimento europeia? Eu acho que vejo como com qualquer outra ordem religiosa da Igreja Católica. Eu não me sinto nem mais próximo nem mais distante do que de qualquer outra obra religiosa católica. Por que o senhor me faz essa pergunta, especialmente sobre a voz dele? O senhor vê alguma semelhança, alguma coisa que a sociedade pode ver? Eu acho que talvez, em alguma oportunidade, podem conceder parte das suas ideias com as ideias. Ou não vem alguma coisa muito estreita. É possível. Eles existem aqui no Brasil. Nunca tivemos atrito. Também não temos relação especial. Não, não, não. Se pode, algum membro do seu movimento que for, membro também do outro fez? Ou o vice-versa? Em princípio, sim. Em princípio, sim. De nossa parte. Não sei antes o que queria dizer. Não perguntei a eles. O seu movimento recebeu críticas do ponto de vista de que se considera um movimento, talvez, elitista? Elitista? O que é isso? Você chama elitista como classe social? Classe social. Não. É o contrário. Nosso movimento começou, aqui em São Paulo, a algum tanto elitista. Quando éramos ainda no começo, um pouco numerosos, etc., a maioria nossa era da sociedade mais antiga, mais de elite de São Paulo. Mas, à medida que foi se dilatando, foi se espalhando por todas as classes sociais. E, hoje, a elite é uma minoria entre nós. Eu não digo isso nem com vergonha, nem com orgulho. É um fato comum. Não tenho nem orgulho, nem vergonha disso. Mas, se pode dizer que a maioria do povo brasileiro é de classe operária? De classe... É, todos os povos têm maioria operária. A maioria do povo brasileiro é de classe operária? É, todos os povos têm maioria operária. Acho que, talvez, os seus membros são, em maioria, gente de classe média. É, mas não é uma classe média qualquer. É um tipo de... Os jovens que entram no SPFP, porque os jovens são muito mais numerosos do que os homens, por exemplo, de 40, 50, 60 anos, são minoria. 80% dos nossos são muito jovens. E esses jovens pertencem, em geral, a uma forma de pequena burguesia recém-oriunda do poder operarial. Operarial é uma ascensão. Certo. E pode explicar esse fenômeno? Há várias... Têm sido tentadas várias explicações. Eu não acho nenhuma delas inteiramente convincente. O fato positivo é o seguinte, é que a classe que mais nos dá apoio, como pelos nossos livros, aplaude, não é bem exatamente... Não é só essa. É também da pequena burguesia, com várias gerações de burguesia, e da média burguesia. Operarial também, não é? Operarial, mas dão muito apoio, mas acompanham menos. A pequena burguesia antiga, a burguesia média, são as classes onde a nossa propaganda é mais bem recebida, etc. Na alta burguesia, na elite, se o senhor quiser chamar de elite alta burguesia, na alta burguesia, nós temos muitas amizades. Mas não é a classe onde somos mais aplaudidos, não. O maior apoio nosso é a pequena burguesia, senhor. É, a pequena e média. E outra coisa, a pequena burguesia também é a parte que ele... Quase cooperar aliado, que tem pouco acesso a livros e as digitais. E a pequena burguesia, pelo contrário, hoje em dia está subindo. Mas as fontes financeiras do movimento, talvez da mesma fonte do tremendo, da pequena burguesia? Não, um ponto de toda parte. Uma boa parte do nosso financiamento veio de donativos pequenos e médios, colhidos em várias classes sociais. Alguns são grandes doadores. A gente está muito. O doutor Adolf Klindenberg deu o nome dele, é o fundador, o diretor da CAULA. Essa é a companhia de engenharia que o senhor deve ter visto aí. O sócio dele, o doutor Clínio Chaves da Silveira, outros elementos da CAULA ainda. E outros, ainda, são homens que têm bastante a veres. Não são nababos, ao menos que eu saiba, não sei o que. Isso é positivo. Antes de vindo dos livros também, muitas vezes, nos meus jornais, a população contribui com donativos. Por exemplo, no jornal, existe a assinatura comum, a assinatura de empreendedor, então é um modo da população contribui. Hoje em dia, os donativos, as colaborações populares, são maiores do que todos. Os donativos de livralizadores, doadores de livralizadores. Você recebe um grande número de pequenas doações de pessoas que mandam. O meu começo, os doadores eram poucos. Hoje em dia, eu posso ter que ir lá. Milhares. Milhares. É. Para o senhor ter ideia da simpatia do povo, aqui para ver, a coisa que o senhor não terá ideia, se o senhor frequentar certos meios da burguesia, o senhor terá ideia da sociedade detestada. Bem, mas eu lhe dou um exemplo que é característico. O senhor sabe que nós temos caravanas de automóvel com jovens percorrendo normalmente o Brasil inteiro de propaganda. Permanentemente elas viajam. Por quase toda a parte onde eles vão, eles recebem alimentação, hospedagem, gasolina e conserto mecânico gratuito no lugar. E eles se hospedam no próprio lugar, saem de hospedagem com pés, famílias, etc. Quando o homem contemporâneo dá um donativo, ele dá muito mais do que um voto. Aliás, eu convido o senhor, quando estivermos acabado de conversar, se o senhor preferiria descer com o doutor Adolfo e o doutor José Lúcio, na nossa sede social, porque aqui é uma sede social, na nossa sede administrativa, para nos dar o gosto de ver um pouquinho os nossos serviços, nossa propaganda, enfim, o nosso serviço de imprensa. Por exemplo, nós temos correspondentes em mais de 400 cidades brasileiras, nós temos serviço de rádio, de notícias, para 300 rádios ou televisões no Brasil. Vale a pena o senhor examinar isso e formar uma opinião pessoal. . E o que se diz da crítica de que o movimento é anti-feminino? Não vive em qual? O movimento é anti-feminino. O que o senhor diz, a crítica de que o movimento é anti-feminino. É que é simplesmente um disparate. Não tem menor... Tem algum... Membros são do sexo? Não. Nós temos até muita colaboração feminina. Há grupos e moças de senhoras que se organizam. Esta TFP vai nos prestar apoio e prestam muito apoio. Dos nossos correspondentes, que não são membros da TFP, são amigos da TFP, uma grande maioria das senhoras. Apenas não entram na sociedade. E porquê? Porque nós estamos sempre fazendo um tipo de propaganda, que pode ser objeto de uma direção comunista a qualquer momento. Como já temos sido, e não nos parece um bem de receber senhoras para isso. As senhoras querem entrar no movimento? Quer dizer, algumas batem as portas. Nenhuma nunca tentou arrombar. Quer dizer, querem entrar numa atitude de simpatia, não numa atitude de contestação quando não entram. Mas aqui no Brasil, eu acho que a atividade hostil ativa do comunismo é pouco. que não há o perigo da luta armada, da luta braço a braço, que há em Paris, ou em Roma. Agora não, mas antes da Revolução havia... Não, e depois, mesmo agora, é preciso tomar cuidado. Se o senhor vai se reportar às declarações dos mais bem informados, que são as nossas autoridades militares, eu tenho todo um fascículo de declarações de generais brasileiros, em várias solidariedades, etc., só no ano passado, alertando ao povo brasileiro sobre o perigo da expansão comunista no Brasil. Agora, o senhor precisa considerar o seguinte, que nós somos um povo latino, um povo importante, uma psicologia diferente dos povos nórdicos. Esses perigos entre nós podem ser pequenos em determinado momento e tomar rapidamente vulto, por causa da psicologia do latino, sobretudo quando é um latino tropical no Brasil mesmo. De maneira que não se pode, por exemplo, dizer que não há um perigo comunista no Brasil, pelas mesmas razões porque não há um perigo comunista na Inglaterra, onde o Partido Comunista é pouco numeroso e a população não é absorvível pelo comunismo. No Brasil, na psicologia, é tal que em determinado momento é possível que o comunismo constitua um perigo iminente. Os deputados não criavam o Organismo da Inglaterra, onde eles não criavam perigo para a entrada de senhoras... Criavam entrada o quê? De senhoras no movimento. Porque Deus não era uma nessa física. Ah! Ah, isso é isso. Nós sistematicamente, quando fazemos campanha, sofremos agressões, ou ameaças de agressões, da parte da extrema esquerda. Agitadores de centro de cima esquerda. Tanto que os rapazes, os colaboradores da TFP são treinados em karatê para a autodefesa em caso de ataque. É certo que em algum momento a TFP tinha contado alguma milícia, alguma coisa, uma bando armada para a defesa, para qualquer fim. Isso foi dito recentemente, há um ano atrás, mais ou menos, contra nós. E eu fiz um desafio pelos jornais que qualquer pessoa que tivesse menor prova ou indício disso publicasse. E em nenhum jornal do Brasil saiu publicado um só indício da TFP, porque não é verdade. Não, não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Mesmo antes da profissão de 64, quando muitos cobririam de cada um armado, será comum aqui em São Paulo, um desenho de cobrir em São Paulo. Nós naqueles, naquela época, não é verdade. Tanto que é esse desafio, tio? O que é esse? Sim, eu acredito que não. Não, não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. E quantos membros entram no mar e pico? Ah, homens casados? Sim. Cinco pessoas casadas. Sim. Qual? Qual é a proporção da gente casada e da gente casada? A proporção é mais, eu nunca fiz um cálculo aritmético, mas é bem maior dos não casados. Isso por uma razão simples. É que a nossa luta exige uma tal absorção, dia e noite, de atividade, de atenção, etc., que não é qualquer um que pode, ao mesmo tempo, desempenhar bem nos encargos de família e dedicar-se a fé de corpo e alma, como nós dizemos. E como o Sr. verá daqui a pouco, quando visitar o nosso secretariado. O Sr. verá um trabalho enorme, até o que eu faço. Além do que há um grande número de elementos jovens no movimento? Sim, é claro. Os jovens, a maioria jovem, não tem idade para essa casada. Para terminar, eu... Eu estou sem pressa. Estou achando o interrogatório muito interessante. Para passar do cenário nacional ao latino-americano de hoje, o senhor vê com esperança o movimento que se baseia no Brasil, no Chile, na Argentina, no Uruguai, em que o senhor vê com simpatia esse movimento que se esboçou no Chile, de formar um bloco anti-comunista no Chile, Uruguai, Argentina e Brasil? Em princípio, sim. O problema envolve uma porção de aspectos que eu não tive tempo de estudar a fundo. Mas o princípio de um mútuo apoio das nações contra um adversário comum não pode deixar de ser bem visto. Em princípio. Agora, há mil implicações práticas e concretas que transbordam muito das finalidades da sociedade no Chile. Aí eu não conheço bem. Não. E o senhor viu, com gosto, comentário feito pelo Orçadista, ou Feb, sobre o desenvolvimento da política da Argentina. Ele que fez comentário no ano passado, pois? Eu cheguei, não? Eu não sou da Argentina, pois. Eu sou da Argentina. Como presidente da TFP brasileira, preciso ser muito cuidadoso e ainda me manifestar sobre o que acontece nos outros países onde tem TFP. Essa é uma pergunta que o senhor deveria fazer ao presidente da TFP argentina, que saiu ontem daqui. Se ele estivesse aqui ontem. Eu estava até ontem em visita aqui. Mas aí eu preciso ser cuidadoso. Compete a ele falar dos problemas da terra dele. Mas o senhor, pessoalmente, o movimento, tem uma questão de alguma opinião sobre a atuação do Assobeto da Feb? E também é muito tradicional isso. É verdade. É... Mas ele atua na esfera estritamente eclesiástica. Sim. Nós atrituamos na esfera temporal, não é? Mas o senhor também tem interesse em manter a tradição por onde seja? Em princípio, vamos dizer, em princípio a tradição é boa para toda a sociedade, inclusive para uma sociedade particular. Bem, portanto, também é boa para a Igreja. Agora, daí a dizermos que nós somos solidários, ou não somos como o senhor Neferno, há uma distância. Essa distância, eu, como presidente de uma entidade civil, não posso transpor. Se é um sentimento, passaram a sua opinião, a sua orientação sobre a atitude de assumir a presença do Dom da Feb? Não precisamos de nada por essa razão. E... Eles teriam a liberdade, então... Ele o quê? Eles teriam a liberdade, então, de se opor ao Dom da Feb ou de trabalhar com ele? Sim, é outro canto. Sim. É outro canto. É outro canto. É outro canto. É o canto dos membros da Teb? Pois é. O membros da Teb, em matéria estrita, estranha, a finalidade da sociedade, procede quem quiser. Por exemplo, em matéria política e partidária, o membros da Teb eu voto em quem quiser. Eu não vou nem tomar conhecimento do que é que eles votam. Porque a matéria política e partidária não tem nada a ver conosco. É, claro. Problemas da Igreja há cem problemas. É uma sociedade imensa. Nós não nos pronuncemos. É preciso ver bem. A Teb, a Moceridade, tem uma faixa já são definida. Transição, família, propriedade. Fora disso, nós não podemos nos pronunciar. E pode dizer quais são as suas bases para assumir a defesa da propriedade para toda a vida histórica da Igreja? Pois não. Pois não. A Igreja manteve, afirmou o princípio da propriedade privada, antes mesmo de ela nascer. Quer dizer, a sinagoga que antecedeu a Igreja, afirmava o princípio da propriedade em dois mandamentos da lei de Deus. Não furtar e nem sequer cobiçar os bens alheios. Bem, durante todo o período pré-messiânico, o povo em lei vivia no regime da propriedade privada. Depois, no começo da Igreja, houve um período em que, com frequência, os católicos davam os seus bens para a Igreja e viviam os donativos que faziam. Era uma espécie de propriedade comum, da qual, no episódio de Ananias e Safira, dá bem-notícia. Há muitos outros documentos sobre isso. Mas está inteiramente provado. A dica das ordens religiosas. Era como se fossem ordens religiosas, como hoje na Igreja, onde não há propriedade do indivíduo. Nada ordem. Mas isso se prestou a abusos e mesmo isso desapareceu na Igreja. A propriedade comum só começou a reaparecer na Igreja quando apareceram as ordens religiosas. Ininterruptamente, até hoje, a Igreja sempre afirmou a propriedade privada como sendo um corolário da pessoa humana. Portanto, de direito natural. A própria lei da natureza vira uma propriedade privada. Leão XIII tem encíclica cérebre sobre esse assunto, que justificam inteiramente a propriedade privada. Mas não seria... O senhor como vê o movimento da parte latina da Igreja, as vozes que se levam na parte latina da Igreja, pedindo um clero casado, como tem nas lites orientais da Igreja. Aqui é, por exemplo, mais uma vez, um fato eclesiástico. Se o senhor me perguntar se eu sou a favor do divórcio, que é um fato civil, eu diria que não. Se eu sou contra o celibato eclesiástico, eu diria que sou a favor. Se o senhor me perguntar qual é a minha opinião sobre o casamento dos padres, eu, como presidente da TFP, não me pronuncio. É um fato eclesiástico. Não. Não. Como indigno. Enquanto eu for presidente da TFP, eu me abstenho de pronunciamentos como indivíduo que possa envolver a sociedade. E o senhor concorda com a ideia de que a corrente atual maioritaria da Igreja é uma corrente que precisa, que dá importância ao tema da justiça social? Sim. Eu sou favorável pela justiça social. Vai precisar saber o que é a justiça social. Aqui, eu tenho que dizer devagar. Então, a justiça social, como foi, aquém como foi elaborado no segundo concílio? Um concílio segundo Vaticano não dá uma definição completa e exaustiva do que a justiça social. A justiça social acaba sendo o seguinte. Por tomar em consideração, na justiça, não apenas os direitos estritos de um divido e de outro, mas o fato de que toda criatura humana, enquanto criatura, tem determinados direitos que as meras relações jurídicas não podem eliminar. Isso é a projeção do direito natural que todo homem tem e que atenua o rigor de certas leis, o rigor de certas convenções. Nesse sentido, é um efeito da justiça social que o salário não possa ser apenas o salário pactuado entre o proprietário e o trabalhador livremente, mas que ele tenha que atender a três condições. Ele precisa ser um salário mínimo para dar o conveniente para o operário viver como homem, viver dignamente. Tem que ser um salário justo, quer dizer, se o seu salário, se o seu trabalho vale mais do que esse mínimo, ele deve ser pago de acordo com o que sobra, com o que vai a mais. E terceiro, deve ser um salário familiar, de maneira a autorizar, por permitir a manutenção da mulher vivendo em casa, e dos filhos que até a idade possam estar formados para trabalharem também. Isso é uma projeção dos princípios da justiça social no terreno dos salários. Isso eu estou inteiramente de acordo, já fui dividido por Pio XI e Pio XII, eu estou inteiramente de acordo. Bem, nesse trabalho, nosso chamado declarativo no volto, no nosso trabalho sobre a reforma agrária, nós afirmamos isso. Mais ainda, a participação dos operários nos lucros ou na direção da empresa é uma participação que nós consideramos, em muitas circunstâncias, desejável. Desejável. Agora, aqui sim, nós temos uma restrição. Achamos que não pode ser imposta pelo Estado. Ela deve nascer de condições naturais. Às vezes ela é desejável, às vezes ela não o é. Se fala, aqui, se há comentado muito, caso o senhor vivo em Nova Iguaçu. Eu acho que o senhor já teve um comentário sobre o senhor. Se o senhor não tiver, eu poderia pedir ao Dr. Corpê para dar o seu nome? Sim. Não, não, não. Ainda. Mas eu ouvi, mas não há algum comunicado. Se há comentado aqui, por vários ataques com bomba contra centros e pessoas até. O senhor quer dar um comentário sobre os ataques com bomba que se há acontecido aqui no Rio, ultimamente? Porque é um assunto somente civil, natural. Eu acho que são altamente censuráveis. Altamente censuráveis não têm nenhuma justificativa possível. São atos de violência, ilegais. Quando são praticados contra uma pessoa, como um bispo, eles são sacrílicos e, portanto, têm toda a minha reprovação. Eu acho tão reprováveis que eu acho que esses atos trazem muito mais vantagem para a esquerda do que para a direita. A tal ponto que a tal aliança anticomunista brasileira, eu às vezes me pergunto se ela existe. Eu não sei se ela existe. Eu me pergunto para quem é que ela trabalha. Porque o resultado dos atentados dela é sistematicamente favorável à esquerda e não à direita. Causa uma indignação, da qual eu participo. Você participa, você, todo mundo. O melhor meio de jogar o pinhão público já. O que eu ia fazer para esse atentado contra o bispo de Foz do Iguaçu? Esse atentado, o que é que a causa comunista, a causa antes da luta contra o comunismo, teria ganho se o bispo de Foz do Iguaçu, que Deus me livre, tivesse sido morto? Não teria ganho nada. O que é que teria ganho se Deus me livre e ele tivesse sido morto? Não teria ganho nada. Porque viria um outro, era fácil encontrar um outro com as mesmas ideias e por lá. Agora, quanto desmoralizou, junto a alguns setores, a reação anticomunista? Prejudicou, desmoralizou, não é uma expressão boa, mas prejudicou setores anticomunistas. Portanto, eu constato um fato concreto. É que essa aliança anticomunista brasileira, se ela existe, os atentados que ela pratica são favoráveis, são vantajosos à causa do comunismo. E quer também comentar os ataques que se há livrado contra a gente sim socialista, ou sim favorável ao quarente socialista, como o Letelier em Washington. Então, é uma coisa. É um crime. O mesmo comentário... E a mesma pergunta também... A do General Prats e do Bernardo Leite. O senhor conta todos, esses processos de violência não são os nossos. A do General Prats e do Bernardo Leite. E o mesmo comentário que o senhor diz, se aplica a ele, a quem aproveita... A quem aproveita... A quem aproveita... Qual é a vantagem que a causa anticomunista no Chile ganhou com a morte do Letelier? O que me dizem os meus amigos chilenos é que não ganhou nada, só perdeu. Agora, o senhor... Eu não quero ir além disso. Eu constato o fato. O fato é isso. Mas como... Você tem alguma ideia de como combatir as correntes socialistas comunistas chilenos aqui no município? Qual seria a sua táctica, a sua estratégia? É o que nós fazemos. Nós sustentamos que essas correntes progridem, sobretudo, por meio de táticas veladas, ação de cripto-comunistas, para-comunistas, etc. E que é preciso denunciar essas táticas no terreno ideológico, com franqueza, sobretudo quando desenvolvidas na igreja. Isso nós fazemos. Nossos livros, nossa atuação pública, os jornais que vendemos, etc, etc. Isso é uma exclamação de desmascaramento. Conhece a descrição? Desmascaramento. Desmascaramento. Sim. Bem, há algum tempo que não toquei, que o senhor conceda de interesse, que nós... Não, eu acho que o senhor tocou em todos os pontos que me pareceriam interessantes. Um, talvez... Eu vejo que o senhor teve a boa orientação de se informar muito sobre a TFP antes de nos ouvir, antes de nos visitar. É impossível que o senhor não tenha ouvido dizer que nós tínhamos qualquer coisa de influência fascista ou nazista. É uma coisa tão estúpida que eu vejo que, se o senhor ouviu dizer, foi bastante inteligente para não perguntar. Mas eu posso dar ao senhor uma resposta, uma informação talvez interessante. No tempo que o fascismo e o nazismo estavam no auge, eu dirigi aqui em São Paulo o órgão oficial da filiocésia, chamado O Legionário. A sessão de comentários de política exterior era feita pelo doutor Adolfo, que muito jovem ainda naquele tempo, mas fazia uma boa coluna de comentários do exterior. E o nosso jornal era categórica e energicamente contrário ao fascismo e ao nazismo. Do mesmo modo que nós fomos contrários ao comunismo hoje, naquele tempo éramos contra nazistas. Porque a influência é fascista no clero, mas também no clero é grande. O clero aqui é grande parte espanhol e italiano. Então, na mesma coisa, hoje em dia, existe um clero secretista, naquele tempo havia um clero fascista. Então, essa mesma luta que nós estamos tendo hoje, tivéssemos naquele momento só, era contra o nazismo. Fascista. De maneira que nós fomos acusados de nazistas, fascistas, também no ano passado, eu fiz essa interpolação. Se querendo, eu tenho uma coleção completa desse órgão da fisiocese, no tempo em que eu o dirigia. Veio me visitar para ver, porque eu mostro. eu tenho uma coleção completa. Aham. Aliás, curiosamente, se não haver câmara nessa ocasião, era fascista. É. 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 E quem diz, da opinião e do também, do muito citado cardeal do Santiago, no sentido que o regime, o governo chileno atual, é um governo nazificante. Os meus amigos da TFP chilena me dizem que acham a expressão falsa. Eles acham que o governo é um governo autoritário por causa das condições criadas pelo cardeal de Santiago e outros. mas que o governo, em si, não é nazificante. É o que eles me dizem. Aliás, é o que eles escrevem no livro deles. Sim. O senhor aceita mais a palavra deles? Eu aceito como inteiramente veraz a palavra deles. Sim. A palavra deles. Conte, eu agradeço o seu tempo. Não, senhor. O senhor já se tomou um tempo com um peritório esforço. Me espanta de ver como de tanta coisa cabe na sua cabeça, porque reportagens e perguntas e entrevistas dessas fazem quantidade, né? O senhor é especializado para a América do Sul, no final do seu time, já? Mas eu tive a ideia de, não de escrever no falântico, porque não tem maior interesse para o falântico, mas sim para o tablet. Ah, para o tablet, que é o jornal católico inglês, não é isso? Não. É. Eu quando estive em Londres, há uns 20 anos atrás, eu juntei com o Mr. Hill, que era diretor do tablet. Convidou-me para o Clube Católico Lundrinho. Não sei se de fim levou-me isto aqui. Não, não, não. O outro diretor é... É. 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 É.